E a galera aqui ó, quase ninguém jogando de Alune Cadê o Alune? Comandante Pandora Ó, o Alune aí, apareceu o Alune Então vamos usar aquele com a Asa Deixa eu ver, ele tem time de Júnior e time sem Júnior Então bora lá Bora lá, gente, bora lá Não vejo a Alune, beleza Não vejo o Alune, né Vamos dar um brilho aqui na nossa vida Vamos ver se a nossa cópia vai ser boa ou não aqui, né 1, 4, 3, 4 É o que a gente tem pra hoje A gente bufa aqui o Kain Porque o Kain é o primeiro alvo, né, velho Então tem que ser Kain, né Deixa eu ver aqui Será que o Alune ele tira os selos que ele tem? Acho que sim, né Pode desacelerar a dor, mas vamos tirar aqui dali Uma roca 100% aí, ó Uma roca 100% O Malone já tá praticamente transformado já, hein Aí ó, você que é Alune, gente O meu Alune tem que transformar o primeiro que o do oponente jogando Uma ação na frente, né Ok, a gente tem um time aí mais nerd Pra ativar a fã do Alune Pô, mas agora, velho Esse Afrodite aqui, não sei não, hein Não sei não, queria dar uma cavada no... No Alune, né Resetar o Alune, mas enfim Vamos ter que perder a nossa amiguinha aqui não, né Tá louco Vai, fuga Cainhaí, ó Cainhaí, 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 galera Então vamos aqui E agora vamos na Juni, né Tem que eliminar a Juni Se não eliminar a Juni aqui da Zika Não gastei... Nossa Eu deveria ter feito com o Gauri, então, né Ah, sei lá, o que eu deveria ter feito O rabo do inimigo vai me espancar ali, pelo que parece, hein Basta 5, 5 Misericórdia nesse rabo E... Pô, velho Eu preciso anular esse Afrodite aqui, ó Anular ele? Opa, só quero tentar finalizar ele aqui agora, né Mas finalizei ele, hein Ótimo É assim que eu gosto Vamos ver quem tá com uma rosinha aqui Dono e você aqui Ixi, já foi todo mundo Gente, vocês... Tem certeza que vocês gostam do Alune? Ah, fora o sério Que a Alune é o quê? Porque a Alune é a Frodite, gente Enquanto vocês não aceitaram que a Frodite é o melhor atacante do jogo Só lamento Eu só lamento O rabo vai jogar aqui na frente do meu alune E o nosso Junior, ó Vai dar aquele tapinho aqui, ó Ó, vamos fechar aqui Vamos ver se eu consigo Eliminar o moço aqui Virou lenda É, dormindo, ó Olha, o Alune até dormiu Ai, ai Só posso dizer pra você que... Pra que você gastar 20 Não sei que 30 libros No Alune, se você tem um caso, gente Acho que eu posso dizer pra vocês Bani... Caramba, ele bani meia... Caramba, ele bani meia Juni, gente Que loucura Bani meia Juni Ó, a gente vai colocar aqui o Nilo Divino dessa vez, né Acho que sobrou o último M&M, né Aí eles vão bater na minha chalminha Aí vamos ver o que acontece Ó, quem chegou aí? Deixa eu ver quem que chegou aí Chegou o Max Seja bem-vindo, Max Obrigadão pelo follow Nós não tô sabendo pra onde olhar aqui Aí vem a Pandora, né Aqui eu acho que eu já perdi por causa do Afrodite, né Quer dizer, ele não tem a Juni ali, né Caramba, que chicotada é essa? Ó, o Vitor chegando aí Também seja bem-vindo, Vitor Obrigadão pelo follow Da nossa ciência aqui, ó Indo pra Scucuia Será que ele tá no automático? Agora ele para de jogar no automático Vamos ver se tá despertado Tá despertado, hein Ó, ele foi no Iki Divino Acho que ele já foi no Splay, não? Deixa eu ver a gente tem esse status da Artemis aqui 40%? Que loucura Esse aqui é quantos? 27 Aqui é 20% Então vamos nesse carinha aqui E aí A gente vai ter 0% Aqui é a minha Hockey Que é a top-chaminha, né E aí Para de anular dano né cara, faz favor Deixa eu ver, ele dá dano no ataque base Vai ter no cano, vou ver se no cano vai rolar as energias ou não Cara, essa artéria não vai fazer alguma coisa? Olha, essa artéria aqui não afeta nenhuma, que coisa horrorosa Para de jogar né cara, faz favor Certinho, deu certinho Vai mais rock hein Isso aí ó, aí ó, 1 de energia que eu fiz Agora é a hora do Afro mito mitar Ó, tanquei hein Sinto muito aí né, mas acho que vai dar boa né Quer dizer, eu não sei não né, eu gastei um revive do carinha ali, eu não sei se gastei revive Ah não velho Acho que eu não gastei revive dele não Tá, aí deu flops Ele tá por escuro, ele tá de livre-se-morto velho Ah, deu boa hein Deu boa hein Deu boa hein Deu boa hein A CIDADE NO BRASIL